Música Estamos aqui com o renomado profissional web e maior certifiado do mundo com nada mais nada menos do que 114 certificações Ele é instrutor, escritor, autor de 11 livros e membro ativo do núcleo acadêmico da Zay responsável por preparar todo o material didático Fabrício Manzi Fabrício, conta pra nós como você iniciou essa carreira vitoriosa, quais foram os seus primeiros passos? Bom, eu na verdade vinha de um outro mercado, eu vinha da área de jornalismo, eu escrevia pra jornais e como quase tudo que acontece na vida da gente aconteceu de repente Eu tive uma vez uma entrega de um jornal pra fazer, o profissional deu furo O jornal precisava ser diagramado, não tinha ninguém que fizesse, eu falei, eu não me viro, dou meu jeito Corri atrás, aprendi, comecei a trabalhar com o Photoshop, com o PageMaker na época Nisso já se vão aí 23 anos E depois fui evoluindo com o mercado, isso eu faço sempre Fui seguindo, apareceu a web, apareceu todo esse mercado de animação E há 15 anos atrás eu comecei a participar ativamente da área de treinamentos Eu comecei a treinar profissionais no mercado, principalmente em produtos Adobe Em vários produtos, mas principalmente em computação gráfica Isso e palestras são coisas que eu tenho feito bastante na vida, além de escrever 114 certificação, como é que você consegue achar tempo pra estudar, dormir, trabalhar e ainda manter a sua marca assustadora? Boa pergunta Não, na verdade, eu tô com 114 Porque desde a primeira certificação oficial que a Adobe teve no mundo Eu já fui atrás, eu já vi nela uma possibilidade de mercado e correr atrás Então eu atingi essa marca porque eu tô direto atrás Comecei há bastante tempo Vou fazendo e trabalho com vários produtos Isso me ajudou a poder tirar várias certificações E sempre me manter atualizado Eu continuo, saí versão nova, eu já tô treinando, já tô me preparando Vou correndo atrás porque isso é um diferencial de mercado Aí eu consegui essa meta Atualmente são 114 A última informação que eu tive foi que o segundo lugar em número de certificações Tinha menos de um terço disso Nossa, então é uma diferença gigantesca É, acho que isso vai tirar nenhuma Mas eu vou continuar tirando Quando você iniciou sua carreira, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Essa é fácil Primeiro, falta de material Segundo, falta de local pra aprender Os softwares todos, eles eram em inglês Ou até hoje a gente trabalha com software em inglês Mas a gente não tinha material, não tinha internet Quando eu comecei não tinha internet Então, por exemplo, você queria aprender um produto Você tinha que importar um livro Ou começar a fuçar Pouquíssimos lugares começaram a perceber esse nicho de mercado naquela época Depois, como o mercado web começou a aumentar um pouco mais Mas o diferencial é isso, é buscar treinamento Eu fiz isso, eu fui buscar treinamento Estudo E estudo é uma prática que você nunca para A vida inteira você está estudando Quais as dicas que você daria para aquelas pessoas que estão iniciando carreira agora? Tipo essa galera que está aqui atrás? Primeiro, focar naquilo que você gosta Isso eu falo em toda apresentação minha Em todo local que eu faço Você só se realiza em qualquer coisa na vida Profissionalmente se você fizer o que você gosta Se você estiver fazendo alguma coisa Que você acha que pode ser interessante Esquece Não faça isso Faça o que você gosta, o que você ama Porque quando você põe amor, quando você põe gosto nisso É um prazer O que eu vou fazer daqui a pouco Eu gosto de fazer Essa é a diferença Então esse é o segredo, né? O segredo é esse É focar naquilo que você quer fazer A área é vasta Tem muita coisa para fazer Escolhe o que você gosta E cai de cara O que você acha da iniciativa da Zion De criar um evento como o Creative Week Para os alunos? Acho muito legal Esse intercâmbio entre os profissionais E os alunos que estão começando agora Eu acho muito importante Porque nesse mercado Não em todos os mercados Mas nesse principalmente O contato é importante É você conhecer Muitas vezes Uma coisa muito legal Eu vejo às vezes Ex-alunos meus Encontro eles em várias posições de mercado Às vezes tem gente que me chama Olha, você não me conhece alguém? Tal Isso como é que a gente conhece o pessoal? É dando aula Dando palestra E como é que acontece também para o lado deles? Eles trocam experiência Muitas coisas, por exemplo Que eu já passei Eu já posso falar Cuidado aqui Aproveita esse caminho É uma troca sempre Eu aprendo com eles Eles aprendem comigo É sempre assim Como está o mercado de games Para dispositivos portáteis No Brasil? Está violentamente Necessitando de profissionais Por quê? Porque hoje em dia Qualquer pessoa Vamos pegar o caso Da plataforma mais De maior penetração de mercado Hoje No Brasil e no mundo Que é o Android Vamos pegar só esse caso Mas tem o iOS E etc Só olhar esse lado do Android Se eu pegar agora Pagar 30 dólares Para ter uma licença desenvolvedora Se eu souber fazer Um aplicativo Um jogo para um Android Eu coloco no Google Play Cobro lá O meu valor Vamos dizer que um dólar Eu não tenho que me preocupar Quem vai distribuir isso Quem vai comprar As pessoas vão encontrar O aplicativo Ou seja Você tem um produto Que você não se preocupa Em como vender E a gente fala de downloads Na casa de milhares E de milhões Conheço muita gente Que ficou rica Da noite para o dia Simplesmente Tendo uma ideia legal Botando isso em prática E publicando Para dispositivos móveis E mercado de trabalho As empresas Como é que estão hoje? Precisando de profissionais A gente não tem profissionais E a demanda é muito grande A gente já está passando Se parar para pensar O número de celulares É maior que de computadores Então Esse é o mercado E com certeza O de maior crescimento Se é para focar Numa área Na área de games É nessa Fabrício Muito obrigado Seja bem-vindo aí Essa galera está pronta Para você Está te aguardando E te esperando Para Ansiosa por ouvir Tudo aquilo que você tem Para compartilhar com eles Que com certeza Vai marcar O início de carreira Tem um brinde aqui Um presente Para entregar para você Muito obrigado Fabrício, brigadão Obrigadão Que a gente se veja novamente Em várias outras oportunidades A gente está junto sempre E você com oportunidade Estar palestrando aí Para essa galera de novo Obrigadão Obrigado